Então me dá 9 anos para te apoiar Tudo vamos ganhar, da alegria e da dor O sentimento não para, pois todo mais carinho Sem amor infinito, cantarei de coragem Mas tudo na cama Mas tudo na cama Sempre ao seu lado até o fim Minha vida é você, é a voz que dá do paixão Sempre se apoiar, pode ser o mar a camoia Juntos todos cantam, da alegria e da dor O sentimento não para, pois todo mais carinho Sem amor infinito, cantarei de coragem Mas tudo na cama Mas tudo na cama Mas tudo na cama Mas o seu lado até o fim Na alegria e da dor Os sentimento não para, pois todo mais carinho Sem amor infinito, cantarei de coragem Mas tudo na cama Obrigado.